Vamos lá, esse exercício 1, considere o grafo G abaixo, qual é a representação algébrica, GVA, desse grafo? Então, ele quer representação algébrica, ele quer quais são os conjuntos V e o conjunto A. Conjunto V de vértices, conjunto A de arestas, né? Quem é o conjunto de vértices? Todos os vértices, que é o quê? É o 1, o 4, o 7, o 8 e o 11. E quais são os conjuntos de arestas? Agora, cuidado, conjunto de arestas aqui é um grafo orientado, um grafo direcionado. Então, por exemplo, o 4 vai para o 1, mas não o 1 vai para o 4. Então, a ordem que eu colocar aqui importa, ok? Já que é direcionado. Então, vamos começar. O 1 não vai para ninguém, né? O 4, o 4 só vai para 1. Vamos pegar o próximo, que é o 7. O 7 vai para 8 e o 7 vai para 11. O 7 vai para 8 e o 7 vai para 11. Bom, a gente já viu 1, 4, 7. Vamos ver o 8 agora. O 8 vai para quem? O 8 vai para 1 e o 8 vai para 4, né? O 8 vai para 1 e o 8 vai para 4. E o último é o 11. O 11 vai para alguém? Sim, né? O 11 vai para 8. E o 11 vai para 8. Então, nesse caso, esse exercício aqui é simples, né? É só colocar o conjunto de vértices e o conjunto de arestas, que é a representação algébrica. E esse aqui, ó. Considere o grafo abaixo G como é a lista de adjacências. Agora, ele quer a lista de adjacências, né? Então, vamos começar colocando todos os nossos vértices, né? Porque cada linha da nossa lista de adjacências vai ser um vértice diferente. Então, aqui do 1, do 4, do 7. Vamos fazer um pouquinho maior. Acho que aí vai ficar melhor para enxergar. 1, ficou melhor para enxergar? Ficou, né? O 4, o 7, o 8 e o 11. Então, cada linha da nossa lista vai ser um vértice. Aí, como é direcionado, importa a ordem, né? Por exemplo, o 1 tem ligação com 4 e ligação com 8. Mas a gente não vai colocar na linha do 1 ninguém, porque o 1 não vai para ninguém. Agora, o 4, ele vai para 1. Então, aqui a gente vai colocar a ligação, né? Do 4 com o 1. Lembra que esse espaço aqui em vazio é para o peso, né? Caso eu tiver. O 4 vai mais para alguém? Não, só para o 1. E o 7? O 7 vai para o 8 e para o 11, né? Então, o 7 a gente coloca aqui. Aqui vai para o 8 e ele também vai para o 11, o 7. E o 8? O 8 vai para o 1 e para o 4, né? O 8 vai para o 1. E vai para o 4. E o 11? O 11 vai para o 8 só, né? O 11 vai só para o 8. Tudo isso a gente viu nas nossas aulas, né? Olha lá na aula de representações de grafos. Eu falei da matriz de adjacência, da lista de adjacências, né? Então, no caso aqui, está resolvido. Fiz a lista de adjacência desse grafo. Vamos para o exercício 3. Então, lá. Considere as sentenças abaixo sobre um grafo. Vamos ver. Uma matriz de adjacências. Matriz de adjacências é a estrutura de dados ideal para armazenar grafos densos. É verdade, né? Porque se eu tenho um grafo denso, quer dizer que eu tenho muitas arestas. Se eu tenho muitas arestas, a lista já não fica útil, né? A matriz já fica ideal em geral, né? Então, em geral, grafos densos melhor em matriz de adjacências. E aqui, a lista de adjacências é a estrutura ideal para armazenar grafos esparços. Grafos esparços quer dizer que, numa matriz de adjacências, teria muito zero. Como tem muito zero, quer dizer o quê? Grafo esparso quer dizer que tem poucas arestas. Como tem poucas arestas, nesse caso aqui, a lista já fica ideal, né? Porque aí já usa menos memória. Então, se eu tenho um grafo esparço, na lista de adjacência, já usa menos memória do que matriz de adjacência, né? Então, isso daqui é verdade. O que é o seguinte, ó. Grafo, só para ficar claro, grafo esparço, lista de adjacência menos memória. Então, geralmente, ganha de matriz de adjacência. Porque matriz de adjacência, não importa se o grafo é denso ou esparço, vai usar sempre a mesma quantidade de memória, para a mesma quantidade de vértices. Agora, se eu tenho um grafo esparço, o que acontece? Eu tenho menos memória para a lista de adjacência, então ele ganha. Agora, grafo denso, a lista de adjacência já fica com mais memória. Então, no caso, é a matriz de adjacência que ganha em geral, ok? Então, matriz de adjacência, melhor em grafo denso. Lista de adjacência, em geral, melhor em grafo esparço. O que não estiver falando isso, provavelmente é falso. E aqui, uma árvore é um grafo desconexo e que tem ciclo. Totalmente errado, né? Isso daqui é totalmente falso. Uma árvore tem que ser um grafo que seja conexo. Uma árvore tem que ser conexo e ele não pode ter ciclo, né? Uma árvore é um grafo que não tem ciclo e é conexo. Não tem ciclo é a mesma coisa que a cíclica, né? Se não tem ciclo e conexo, é uma árvore. Do jeito que está escrito aqui, totalmente falso. Vamos aqui para o exercício 4. Qual a expressão matemática representada na árvore binária abaixo? Então, aqui eu tenho uma árvore binária. Qual a representação matemática que ele quer, né? Então, vamos começar aqui. Vou começar com essa parte aqui. Esse é um A elevado a B, né? Então, aqui a gente tem um A elevado a B. E nessa parte aqui eu tenho um C menos o D. C menos o D. E agora, esse dividido vai pegar o que tem aqui. Quem que tem aqui? É um A elevado a B e dividir pelo que está aqui, né? Que é um C menos D. E esse vezes é o que está aqui com o que está aqui. Mas vamos ver o que está aqui primeiro? Aqui é um E mais F, né? Um E mais F. Então, esse vezes vai pegar tudo isso daqui, que é o A elevado a B, dividido por C menos D, tudo isso daqui, vezes isso daqui, que é o E mais F. Pronto. Essa é a expressão. Então, vamos escrever aqui a expressão de novo? A elevado a B, que é o que está aqui, dividido por C menos D, tudo isso daqui, vezes o E mais F. Pronto. Exercício 4, resolvido. Exercício 5. Qual a representação em tabela para a árvore binária abaixo, né? Lembra que em tabela de uma árvore binária é legal. Por quê? Eu só preciso só de duas colunas, ou no caso aqui, duas linhas que eu vou fazer, né? Uma linha vai ser dos filhos à esquerda, outra linha do filho à direita, e aqui eu vou colocar quais são os nós internos. Eu coloquei só nós internos, por quê? Porque os vértices não têm filhos. Desculpa. Porque as folhas não têm filhos. Quem são as folhas? O 5, o B, o C, o D, o E, o F. Isso daqui são todos nós folhas. Nós folhas não têm filhos, então não preciso nem colocar na tabela, que vai ser zero, né? Zero, zero. Agora eu vou pegar os nós internos. Nós internos vão ter filhos, né? Então, vamos começar aqui com vezes. Qual é o da esquerda? É o dividido. Qual é o da direita? É o mais. E o não é dividido. Não é dividido. Qual é o filho da esquerda? É o elevado. E o dividido, qual é o filho da esquerda? É o menos. E o mais? O mais aqui, qual é o filho da esquerda? É o E. E o filho da direita é o F. E o elevado? O elevado aqui, o filho da esquerda é o A. E o da direita é o B. E o menos? O menos, o filho da esquerda é o C. E o filho da direita é o D. Pronto. Coloquei aqui a representação em tabela dessa árvore binária, né? Outro exercício tranquilo também, né? O exercício 6 aqui, a sinalha alternativa contém da sequência de nós visitados, vamos colocar a sequência de nós visitados na pré-ordem, ok? Então a gente vai fazer um percurso em pré-ordem. Como que é pré-ordem? Eu coloquei aqui para a gente lembrar. Pré-ordem é a seguinte, primeiro a gente escreve, depois a gente visita os descendentes de esquerda, depois a gente visita os descendentes à direita. Então vamos fazer lá? Também tem na aula, né? A gente fez na aula de percursos em árvore binária, também tem como que a gente faz a sequência em pré-ordem. Então vamos começar aqui com nossa raiz. Então a gente faz o quê? Escreve, depois vai para o filho da esquerda. Então no caso aqui a gente escreve, depois a gente vai para o filho da esquerda, que é o quê? Que é o dividido. Chegou no dividido, o que a gente faz? A gente escreve, depois vai para o filho da esquerda. Chegou aqui, o que a gente faz? Escreve. Depois a gente vai para o filho da esquerda, que é o A. A gente escreve, vai para o filho da esquerda, não tem. Vai para o filho da direita, não tem. Volta para cá. Esse daqui a gente já escreveu, já foi para o filho da esquerda. Vai para o filho da direita, chegou no B. A gente escreve, vai para o filho da esquerda, não tem. Vai para o filho da direita, não tem. Volta para o elevado, volta para o dividido. O dividido já escreveu, já veio o filho da esquerda, vai para o filho da direita Chegou no menos, escreve, vai para o filho da esquerda Chegou no C, escreve, vai para o filho da esquerda, não tem Vai para o filho da direita, não tem, volta para o menos No menos, vai para o filho da direita, que é o D D escreve, vai para o filho da esquerda, não tem Vai para o filho da direita, não tem Volta, o menos já realizou, o dividido já realizou Volta aqui no vezes A gente está aqui agora, né? Volta no vezes No vezes a gente já escreveu, já foi para o filho da esquerda Vamos para os filhos da direita agora Chegou no mais, escreve, vai para o filho da esquerda Chegou no e, escreve, vai para o filho da esquerda Não tem, da direita não tem, volta para o mais O mais já escreveu, já foi para o filho da esquerda Vai para o filho da direita Chegou aqui no filho da direita, que é o f F, não tem filho da esquerda, não tem filho da direita Volta para o mais, já concluiu Volta para o vezes, já concluiu E está aqui, né? Aqui está a nossa sequência de nós visitados. Então, a sequência de nós visitados é exatamente isso aqui. A gente visita primeiro vezes, depois aqui o dividido, depois aqui o elevado, depois o a, depois o b, depois o menos, depois o c, depois o d, depois o mais, depois o e e, em nosso caso, por último, o f. Isso aqui na sequência de pré-ordem. Na sequência de pré-ordem é essa sequência de nós visitados. Vamos para o exercício 7. Agora, olha só, aqui já entra em ordenação com a árvore binária. Então, a partir dos dados de entrada, 5, 7, 9, 6, 2, 1 e 3, qual é a altura da árvore binária de busca construída. Então, a gente vai fazer a árvore binária de busca construída. Como que a gente faz essa árvore binária de busca construída? A gente começa lá pelo primeiro. O primeiro 5, esse 5 vai ser a raiz da nossa árvore. Aí, o que a gente tem? Cada um, se for maior, vai para a direita, se for menor, vai para a esquerda. Então, no caso aqui, o segundo é o 7. 7 é maior que 5, vai para a direita. Não tem ninguém à direita, então ele fica à direita, 7. O próximo é 9. 9 é maior que 5, vai para a direita. Só que já tem o 7. É maior que 7? 9 é maior que 7, vai para a direita do 7. Tem alguém? Não. Então, ele fica à direita do 7. Então, o 9 é maior que 5, foi para a direita do 5. É maior que 7, foi para a direita do 7. Não tem ninguém, por enquanto, à direita do 7. Então, é lá que ele fica. No caso aqui, o 6. Vamos ver. O 6 é maior que 5? O 6 é maior que 5. Então, vai para a direita. Agora, eu vou comparar com o 7. O 6 é maior que 7? Não. O 6 é menor que 7. Vem para a esquerda. Tem alguém à esquerda do 7? Não. Então, é lá que ele fica. No caso, o 7 não pode ter mais filho, porque é uma árvore binária. Então, qualquer coisa que vier para a direita, eu vou comparar com o 9. Ele vai vir para a direita ou para a esquerda do 9. Qualquer coisa que for menor que 7, a gente vai comparar aqui e ele vai continuar descendo. O 7 não pode ter filho, mas já está ocupado o filho da direita e o filho da esquerda. Mas, beleza. A gente fez o 6 agora. Vamos ver o 2. Comparar primeiro com o nó, o nó principal. 2 é maior que 5 ou menor? É menor. Vem para a esquerda. Tem alguém à esquerda do 5? Não. Então, é aqui que o 2 vai ficar. Agora, a gente vai pegar o 1. Vamos lá. 1 é menor que 5? É. Vem para a esquerda. 1 é menor que 2? É. Então, vem para a esquerda do 2. Não tem ninguém à esquerda do 2. Vem aqui. Aí, o 3. 3 é menor que 5? É. Compara com o 2. É menor que 2? É maior. Vem para a direita. Como a direita do 2 não tem ninguém? 3. Então, no caso aqui, a gente montou a nossa árvore binária de busca. Ok? Para montar a árvore binária é isso. O primeiro vai ser o nó. Os outros a gente compara. Se for maior, vai para a direita. Se for menor, vai para a esquerda. Se a direita tiver alguém, você compara de novo. Faz uma comparação de novo. Maior vai continuando para a direita. Menor vai para a esquerda. No caso aqui, qual que é? Ele quer a altura. Então, qual que é a maior profundidade? Aqui é a profundidade 0. Aqui é a profundidade 1. Aqui é a profundidade 2. Lembra que a gente tem livro, tem autor que considera aqui como fosse a profundidade 1. Depois aqui 2 e aqui 3. A gente combinou que a raiz é 0. E aí, a primeira geração de filhos. Segunda geração de filhos. Então, estou na profundidade 2. Qual que é a maior profundidade? 2. Se a maior profundidade é 2, no caso aqui, a altura dessa árvore binária de busca construída tem altura 2. Ok? Vamos para o exercício 8. Nesse exercício, vamos ver quais sentenças são verdadeiras e quais são falsas. Esse daqui. Podemos criar um grafo com 7 arestas e 7 nós, 7 vértices. Mas não podemos criar uma árvore com 7 arcos e 7 nós, ou seja, com 7 arestas e com 7 vértices. Vamos começar na primeira frase, na primeira parte. Podemos criar um grafo com 7 arestas e 7 vértices? Vamos ver lá. 7 vértices. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Vamos colocar 7 arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É óbvio, né? A gente consegue criar um grafo com qualquer quantidade de vértices e qualquer quantidade de arestas. Então, nesse caso, é verdade. 7 arestas e 7 vértices dá para criar um grafo. Agora o segundo. Mas não podemos criar uma árvore com 7 arcos e 7 nós? Isso é verdade, né? Lá na aula de árvores, a gente viu que se a gente tem uma árvore com N nós, ou seja, com N vértices, então, com certeza, essa árvore vai ter... Se for árvore, né? Vai ter N menos 1 arestas, né? Ou seja, N menos 1 arcos. Então, se nossa árvore tem 7 nós, ela tem que ter necessariamente 6 arcos. Não dá para criar uma árvore com 7 nós e 7 arcos, 7 arestas. Então, é verdade, né? Não podemos criar. Então, isso aqui é verdade. E aqui, dado uma lista com N elementos, é possível realizar uma busca para verificar se o elemento B pertence a essa lista através de um método que não precise realizar N verificações no pior caso possível. Que é o seguinte, eu tenho essa lista aqui que vai de A1 até N. Eu quero ver se o B pertence a essa lista. Então, uma forma é a seguinte, é ver se o B é igual a 1? Não. Comparo com a 2. É igual a 2? Não. Se eu ficar comparando de 1 em 1, o pior caso possível é fazer N verificações, que é caso o B não pertence a essa lista, né? Ou o B seja igual ao último. Eu tenho que comparar com todos, eu vou ter que fazer N verificações. Então, se eu for nesse método, o pior caso é N verificações. Mas tem um método que não precise fazer N verificações no pior caso possível? Tem, né? Que é o caso da busca binária. A busca binária não precisa. Dá para a gente fazer, utilizar o método da busca binária para diminuir a quantidade, no pior caso possível, né? E na média também. para diminuir a quantidade de buscas que a gente precisa fazer para comparar um elemento com uma lista. Então, na busca binária, o pior caso possível dá para fazer que não seja N verificações. Se não tem esse caso, é verdade. E aqui, um grafo completo com 5 nós, 5 vértices, né? Terá 10 arestas. Bom, o que é um grafo completo? É o seguinte, ó. Se eu tenho um grafo completo, Um grafo completo é um grafo em que cada vértice está ligado com todas as outras, os outros vértices. Então, esse está ligado com todos os outros. Esse daqui também vai estar ligado com todos os outros. Esse daqui também vai estar ligado com todos os outros. Agora, perceba. Olha só como que eu construí isso daqui. Eu vou construir de novo para vocês verem. Tinha 4, né? Vou construir de novo, ó. Esse daqui ligou com todos os outros anteriores. Como ele tem 4 vértices, esse daqui ligou com 3. Eu fiz 3. Aí, aqui eu vou fazer também. Esse daqui vai estar ligado com todos os anteriores. Perceba que aqui eu só fiz 2 arestas, porque uma eu já tinha feito com a anterior. E perceba que aqui, ó, eu preciso só de 1 arestas para completar. E o último eu nem preciso, porque ele já ligou todos com ele. Então, perceba que se eu tenho um grafo com N vértices, o primeiro vértice, a gente vai fazer uma ligação com N menos 1 vértices. Ou seja, eu vou ligar ele com todos os anteriores. O próximo vértice, eu vou ligar ele com o quê? Eu vou ligar ele com todos os outros, só que eu já liguei com esse vértice aqui. Esse daqui já está ligado. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que colocar N menos 2 arestas. E no próximo eu vou colocar N menos 1, porque eu vou ligar com todos os outros N menos 1. Só que 2 já vai estar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou precisar colocar N menos 3 arestas. Até chegar lá, no mais 1, no mais 0. Que foi aqui, ó. 3, 2, 1, 0. Se fosse 5 vértices, eu ia precisar colocar o quê? 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0. Que seria a quantidade total de arestas que a gente precisa. Então, nesse caso, se você for fazer essa soma de 0 até o N menos 1, o que você está fazendo? Você vai estar fazendo uma soma de Pa, onde o primeiro elemento é 0, ok? E o último elemento é o N menos 1. A soma de Pa é o seguinte, é o primeiro elemento mais o enésimo elemento vezes N sobre 2. A gente vai ter o seguinte, ó. O A1 é o quê? É 0. O AN é o quê? É N menos 1. Isso multiplicando por N sobre 2. Então, quanto que fica? Fica o seguinte, N menos 1 vezes N sobre 2. Então, perceba que isso daqui é uma fórmula que a gente chegou. É uma fórmula o quê? Da quantidade de arestas. Arestas de quem? De um grafo completo. Um grafo completo o quê? Que tem N nós, N vértices. Então, vamos usar essa fórmula. No nosso caso, o grafo é completo e tem 5 nós, 5 vértices. Se eu jogar nessa fórmula, vai ficar o quê? Vai ficar 5 menos 1 vezes N, que é 5, sobre 2. 5 menos 1 é 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Beleza. Vai ter 10 arestas. Então, utilizando essa fórmula aqui que a gente demonstrou, realmente, um grafo completo com 5, nós vamos ter 10 arestas. Ah, se meu grafo completo tiver 20 nós, é só colocar aqui, 20 menos 1 vezes 20 dividido por 2, você vai ver quantas arestas. Só cuidado que tem que ser um grafo completo. Vamos para o exercício 9? Nesse exercício 9, vamos ver aqui, então, qual que é verdadeiro e qual que é falso. Então, vamos lá. O grafo G abaixo é uma árvore. Lembrando que para ser árvore não pode ter ciclo. Aqui, só de olhar aqui, eu vou construir para a gente ver, mas só de olhar aqui, eu já vejo que tem um ciclo. Olha aqui, o A vai para B, e olha aqui, o B vai para E, e olha aqui, o E volta para A. Eu fiz um ciclo. A para B, B para E, E para A. Se eu fiz um ciclo, já não vai ser árvore. Mas vamos fazer, vamos construir aqui, vamos fazer o desenho. Eu tenho o A, o A vai para B. Eu tenho um C, que vai para D. Eu tenho o B, que vai para um E. Eu já coloquei aqui, o A vai para B. Coloquei. O próximo, vou riscar aqui, um C vai para um D. Beleza. O próximo, o B vai para um E. Eu ainda não tinha colocado. Aqui, o D vai para A. O D vai para A. Por enquanto, isso daqui, é uma árvore. Por quê? Porque ele é conexo. Antes de colocar esse, antes de colocar esse, aqui, ele era árvore? Não, porque não era conexo. Não era conexo por quê? Podia pegar dois vértices, e não ter um caminho entre eles. Então, no caso, não era árvore. Aí, eu coloquei aqui o DA. Beleza. Agora, agora é uma árvore. Agora é uma árvore. É conexo e não tem nenhum ciclo. Mas, aqui, quando eu acrescentei esse EA, quando eu acrescentei esse EA, já criou um ciclo. A, B, E, BE, EA. Já dá para fazer um ciclo. Se dá para fazer um ciclo, já não é árvore. Então, no caso, falso. E esse aqui, um grafo com um único nó é conexo? Sim, a gente considera um grafo com um único nó como conexo, né? Porque, olha, o grafo só tem um nó. Ok? Ele tem caminho para todos os outros? Não tem nenhum outro. Então, ele está conectado com todos os outros, mas não tem nenhum outro. Então, ou seja, não dá para falar que não está conectado, né? É verdade. Um grafo com um único nó, a gente pode considerar conexo. E aqui, um grafo G, abaixo, é bipartido. Esse gráfico aqui é bipartido. O que é um grafo bipartido? É se a gente consegue separar o vértice, pegar todos os nossos vértices e separar em dois conjuntos. Se eu conseguisse pegar todos os nossos vértices e separar em dois conjuntos de tal forma que os vértices que estão nesse conjunto não se relacionam entre si e os vértices que estão nesse conjunto também não se relacionam entre si. Ou seja, desse daqui só se relaciona com elementos vértices desse outro conjunto. Então, se acontecer isso, isso é um vértice bipartido. Agora, se eu tiver uma relação entre esses dois aqui, já deixa de ser bipartido. Ok? Então, bipartido é se a gente consegue separar nossos vértices em dois conjuntos. de tal forma que os vértices desse conjunto não se relacionam entre si, só com os do outro conjunto. E desse outro conjunto também não se relacionam entre si, só desse primeiro conjunto. Vamos ver aqui do jeito que foi dado? Vamos ver. O A, vou colocar aqui, o A vai para um C. Coloquei A e C. Beleza. E o A vai para um I. Bom, o A vai para um E. Se for bipartido, vai estar desse lado, né? Porque não pode estar relacionado com o que a gente do mesmo lado. Coloquei aqui. E o B vai para C. Bom, se for bipartido, o B tem que estar desse lado, né? Porque vai estar relacionado com o C. Tudo bem. E o B vai para D. Bom, se o B vai para D, o D tem que estar desse lado aqui. E o A vai para D. Beleza. O A e o D a gente já colocou. Bom, do jeito que a gente criou aqui tab partidos, sim, tab partidos. Porque, olha só, eu tenho o conjunto dos vértices A e B e o conjunto dos vértices E, C, D. Perceba que desse conjunto não se relacionam, desse conjunto não se relacionam, ou seja, só se relacionam um com o outro. Então, no caso aqui, é verdade. Nesse caso, esse grafo é bipartido. Ah, e se eu acrescentar, por exemplo, um CD aqui, se eu acrescentar um CD aqui, se eu acrescentasse um CD aqui, aí eu já ligaria dois vértices no mesmo conjunto. Já deixaria de ser bipartido. Mas, do jeito que está, é bipartido. Ok? Vamos para o exercício 9. Então, vamos lá. Dado o grafo abaixo, eu construo a sua matriz de adjacência. Matriz de adjacência dessa aqui. Então, é o seguinte, eu tenho o vértice A, o B, o C e o D, né? Então, na minha matriz de adjacência, cada vértice vai representar uma linha, cada vértice também vai representar uma coluna. Aí, vamos ver o A. Aqui não é orientado, né? Então, no caso, por exemplo, o A para B, esse conta A para B e B para A. Se fosse orientado, só contaria no sentido. Mas, aqui, contando os dois. A para A tem um, tem, tem um, uma aresta. A para B tem dois. A para C não tem nenhum. A para D não tem nenhum. E o B, B para B, oh, desculpa, B para A primeiro. B para A tem dois. B para B não tem nenhum laço, é zero. B para C tem dois. E B para D também tem dois. E o C? O C para A não tem nenhum. O C para B tem dois. O C para C não tem laço, é zero. E o C para D também é zero. E o D? O D para A é zero. O D para B são duas arestas. Aqui é a quantidade de arestas, né? O D para C não tem nenhuma aresta. E o D para D tem uma aresta, né? Cuidado que esse laço conta um só aqui na matriz de adjacência, porque é uma aresta aqui. Se tivesse um segundo laço, aí contaria dois. Por quê? Esse laço conta como dois no grau, ok? Mas no caso aqui, vai contar só com uma aresta na matriz de adjacência. Pronto, a gente terminou aqui nossa matriz de adjacência e com isso concluiu aí os dez exercícios para o auxílio da semana seis. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo.